Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E eu vou ficar bem bonita de cabelo enroladinho, mamãe? Vai sim, meuzinha. Cabelo enroladinho também é muito bonito. E Lígia, mamãe, é bonito? É sim, todos os cabelos são lindos. Mas é bom de vez em quando fazer um cabelo diferente? É, se você quiser, de vez em quando você pode fazer um cabelo diferente. Hoje a mamãe vai fazer em você um cabelo todo enroladinho. Porque seu cabelo é lisinho, então a mamãe vai fazer enroladinho pra ver como que você vai ficar, meuzinha. Oba! Eu adoro quando a mamãe bim tá comigo. Mas, gente, você, isso mesmo, você que tá com os cabelos tudo pra cima, igual a Lilo. Você já é nocha que ancha? Só é nocha que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever, pra você ver tudo de legal que a gente faz. Ah, e não esquece de ativar o sininho, hein? Pra você poder receber todos os nossos vídeos. É isso mesmo, amiguinhos. Não esqueçam de ativar o sininho. Pra fazer esses cachinhos na Mel, primeiro eu vou começar penteando o cabelinho dela. Então eu vou destescer todo o cabelinho dela, tirar algum nozinho que tenha. Mas nem tem, né, mamãe, que eu não cho a Lilo? É, a Melzinha não tá com o cabelo muito, muito embolado, não. Porque ela sempre penteia o cabelo todo dia, então isso não dá problema. Ela sempre tá com o cabelo bem, bem desembolado. Ixo, mamãe, ixo mesmo. Aí nem dói pra pentear, né, mamãe? Não, nem dói pra pentear, porque a Melzinha deixa cuidar do cabelinho dela todo dia. Só naquela vez que eu tive piolho, né, mamãe? Verdade, Melzinha, você pegou piolhinho lá na escola. Foi, mamãe? Alguém botou piolho em mim? É, não foi que alguém colocou um piolho em você, mas aconteceu, isso acontece. Aí a mamãe tem que cuidar quando chegar em casa. E a criança tem que deixar a mamãe cuidar, igual você deixou, né, Melzinha? É ixo mesmo, mamãe. Ó, pronto, já tá penteadinho. Agora eu vou molhar o cabelo da Melzinha com um borrifador. Mas tem que ter muito cuidado, porque a Melzinha é eletrônica. Então não pode deixar cair a aguinha nela. E pra fazer essa brincadeira no cabelinho da sua baby, você também tem que pedir pra mamãe, pro papai, pra qualquer responsável adulto, pra ver se eles vão deixar. Então eu vou começar aqui, ó, molhando o cabelinho da Mel. Ah, mamãe, tá refrescante, né? Porque hoje tá um calor... É verdade, tá mesmo muito calor aqui. E na casa de vocês, crianças, tá calor? Do outro lado, Melzinha... Ai, mamãe, que bom! Como é bom se refrescar, né? É sim, Melzinha, é muito bom se refrescar quando tá calor. Agora eu vou pentear mais um pouquinho, que é pra molhar melhor o cabelinho da Mel, né? E a gente começar pra gente fazer os cachinhos. Os cachinhos não são permanentes. Você pode tirar depois, penteando, o cabelinho dela sai. Lavando também, igual eu fiz aqui, pra não molhar elazinha, também sai. Você pode tirar da forma que você quiser. Então eu vou começar aqui, ó, pegando esse pedacinho de cabelo da Mel. Ixi, mamãe! Ai, eu vou pentear bem assim. Pego essa mexinha aqui, ó. Deixa eu tirar a franjinha da Mel. Tira a franjinha. Essa parte aqui também é de franjinha. Pronto. Agora eu vou pentear tudinho. Deixa bem esticadinho. Eu vou usar esses grampinhos aqui, ó. São grampinhos de cabelo. Eles vão servir pra fazer o enroladinho. Então eu vou colocar esse grampinho de cabelo bem na ponta do cabelo da Melzinha. Assim, olha. Pego a pontinha aqui e coloco o grampinho. Tá escorregando que a mão da mão é muita molhada. Olha só. Coloco aqui o grampinho. Levo o cabelinho até o final do grampo. Tá vendo só? Até o finalzinho. E agora eu vou enrolar com o grampinho mesmo. Assim, ó. Fazendo o enroladinho. Achim que meu cabelo vai ficar rolhado, né mamãe? É isso mesmo. Tá vendo só? Quando chegar assim pertinho da raiz, eu vou pegar mais um grampinho e vou passar aqui por dentro, olha. Dessa parte aqui do cabelinho dela. Que é pra ele ficar bem preso aqui. Olha só como é que ficou bem preso. Agora eu vou pegar outra mechinha e vou continuar fazendo a mesma coisa. Penteando bem a mechinha pra não ficar embolado na pontinha do cabelo. Coloco o grampo. Chego um pouquinho pra trás pra prender bem e vou enrolando. Vou enrolando. Se você quiser pouco cachinho, você pode enrolar só até a metade. Mas se você quiser que o cachinho fique bem, bem grande, você enrola até o finzinho. Assim. E aí é só colocar de novo mais um grampinho aqui, ó. Opa! escorregou. Mais um grampinho aqui até o finalzinho assim pra poder prender o cabelinho da Baby. Pronto! Tá vendo? Ele vai ficar assim, olha. E fazer isso em todo o cabelinho da Baby. Vou colocar aqui o último porque acabaram os grampinhos. Eu ia fazer no cabelo todo. Mas acabaram os grampinhos. Aí não vai dar pra fazer no cabelo todo. Coloco aqui na pontinha. Chega o cabelinho mais pro meio. E agora eu faço assim, ó. Vou enrolando até pertinho da cabeça da Mel. E agora eu pego um outro grampinho e coloco aqui. Pra segurar aqui o cachinho que eu fiz. E olha só como ficou o cabelinho da Mel. Já estão todos os grampinhos que eu tinha. Não são muitos grampinhos, mas vai ficar enroladinho na frente e vai ficar bem fofo. E esse que mais cacho vai ficar lindo, né, mamãe? Claro que vão, Melzinha. Agora a mamãe vai esperar secar. Porque vocês se lembram que eu molhei o cabelinho da Melzinha? Agora eu vou esperar secar. Depois que secar tudinho aqui, você pode colocar a bonequinha pra secar no sol, ou então pode esperar secar sozinho assim mesmo dentro de casa. Depois que estiver tudo sequinho, eu vou tirar todos os grampinhos e aí a gente vai ver como ficou. Então a gente já volta com o cabelinho da Mel seco. Isso mesmo, hein? E num chá é daí pra você ver como ficou lindo o meu cabelo. Ah, mas antes disso eu quero saber uma coisa. Você, por acaso, já deu o nosso like? Não deu! Que atura! Se você não dá like, você não vai receber nossos vídeos novos. E também eu vou ficar tixe, hein? Hum, a gente já volta! Agora o cabelo da Melzinha já tá seco. Eu coloquei ela pra secar no sol um pouquinho. Então eu vou começar a tirar aqui os grampinhos pra ver como vai ficar. Mamãe, que leque a chiquei, menina? Ai, eu acho que sim, Melzinha. Deixa a mamãe tirando devagarzinho os grampinhos e vamos ver como ficou o cabelo da Melzinha. Olha só o primeiro cachinho. Olha que fofinho! Vamos continuar tirando o mel? Tá doendo, Mel? Não, mãe! Não tá doendo nada, não! Então tá bom, Mel. Olha só mais um cachinho fofo! Gente, essa criança vai ficar muito linda de cachinhos. Olha só! Deixa a mamãe tirar mais um, Mel. Tá, mamãe, pode ir que nem tá doendo. Tá bom, Melzinha. Então vamos lá tirar mais um cachinho daqui. Pronto, da pontinha. Olha só que cor já fofa, gente! Ah, essa minha Mel vai ficar mais linda do que sempre foi. Deixa a mamãe desenrolar, Melzinha. Ixi, mamãe desenrola pra ver meus cachos. Isso! Olha só! Mamãe, eu tô igual a pincheja Melida? É, Mel! Tá sim, tá parecendo com a princesa Melida. Olha que fofo! Vamos tirando aqui. Olha quantos cachos, gente! Essa criança vai ficar mesmo muito linda. Vamos tirar mais um aqui, Melzinha. Mais um cachinho saindo, né, mamãe? Isso, Mel! Mais um cachinho saindo. Olha só que criança fofa! Tem mais aqui. Ah, mamãe! Ai, eu tô doida pra ver que eu tô ficando linda! Você vai ver, Melzinha. Calma aí! Deixa a mamãe terminar de tirar. Olha só, gente! Vê se tem uma criança mais fofa com esses cachos. Mamãe, não tem, não! Ah, mamãe sabe! Deixa eu continuar aqui. É só tirando assim, ó, bem devagarzinho. Tirando da pontinha e deixando o cachinho. Vamos tirar outro, Mel! Tirando tudinho, Melzinha! Tá bom, mamãe! Ai, eu tô me sentindo igual uma pincheja da Disney, mamãe! Isso! Olha só que coisa linda! Ai, a mamãe tá apaixonada por esses cachos, Melzinha! Ai, eu também, mamãe! E você aí de casa, criança? O seu cabelo é como? É cacheadinho, é lisinho, todos os cabelos são bonitos. Mas a Mel ficou bem diferente com esse cabelo hoje, hein, Mel? É mesmo, mamãe! Vamos continuar tirando que tem mais cachinhos aqui, Mel! Ixi, mamãe! Tira tudo pra gente ver como que eu fiquei linda! Vamos tirando mais um... Opa! Mais um cacho lindo! Mais um aqui de trás! Vamos lá, Mel! Mais um cachinho muito lindo saindo aqui, ó! Ai, que coisa mais fofa, gente! Mais um, Melzinha! Tá bom, mamãe! Eu tô louca pra saber que eu tô linda! Tá sim, Melzinha! Que acha? Vou cheirar de casa! O que você acha? Você acha assim que meu cabelo ficou lindo? Qual a nota que você dá pro meu cabelo? Pode ser de 1 a 10, né, Melzinha? Pode ir xixi, mamãe! Qual a nota que você que acha de casa dá pro meu cabelo? De 1 a 10! Quer vir aqui pra eu chamar, não é, mamãe? Isso sim, Melzinha! Deixa as crianças escreverem aqui qual a nota que ela dá pro cabelo que você ficou! Olha só, meu Deus! Falta só mais um, Melzinha! Ah, então tá bom, mamãe! Pronto! Olha que coisa linda que ficou a minha princesa Mel! Cheia dos cachos! Ah, mamãe! Eu fiquei muito linda! Eu adorei meu cabelo, mamãe! Olha só esses cachinhos! Como tão fofos, gente! A Melzinha ficou bem diferente mesmo cheia de cachinhos! Ah, e agora que eu tenho uma porção de cachos eu vou por aí balanchando meus cachos igual a Gigel e Buxo! Ah, Melzinha! Olha só! Você pode soltar um pouquinho mais os cachos assim ou você pode manter eles um pouquinho mais pra baixo você que sabe mas tá fofo assim mesmo, Mel! Ai, como eu tô linda! Ai, gente! Eu já vou indo, sabe? Porque eu vou por aí mostrar meus cachos pra minhas irmãs mas, gente, você aí não vai arrapando foto do nosso vídeo e dá like, não, hein? Tem que dar like aqui e um beijo, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!